Osvoda protesta sobre derrota para a Inter, não gostei da arbitragem, mas não estou chorando. O Fortaleza perdeu por 2 a 1 nesta quarta-feira, 11, pela 19ª rodada da Série A, e segue dois pontos distante do líder Botafogo, que tem 50. Agora, as equipes têm o mesmo número de jogos, 25. O duelo foi polêmico e rendeu reclamações pela parte do Leão. O adversário marcou com Gustavo Prado, em um manse polêmico. O Fortaleza alegou falta em Brites, mas após revisão do VAR, o gol foi validado. Osvoda cobrou uma revisão mais detalhada. O resumo é esse. Não começamos bem na partida, o Inter foi superior até o gol do time. Sofremos um de impedimento, depois o Inter conseguiu um gol válido e depois ficamos muito atrás no campo de jogo. Não tínhamos a pressão que precisávamos, depois reagimos com um gol, criamos finalizações e terminamos bem o primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo foi uma parte deles e outra nossa. No segundo tempo, foi uma partida equilibrada. Não estivemos tanto atrás quanto no primeiro tempo. Quanto à arbitragem, eu senti um desconforto da minha equipe por decisões pequenas. Uma discussão com Pikachu, amarelos com discussão, afirmou. Isso não gostei da arbitragem. Vi também a repetição do gol pela televisão e o gol merecia uma interpretação mais funda do VAR. É isso, não estamos chorando, mas tem muita gente que chora e consegue o efeito de chorar. É assim, futebol é protesto. Protesto! E assim consegue essa pequena vantagem que acho que são vantagens que não ajudam o futebol. Não gostei da arbitragem, mas não estou chorando. Merecia uma interpretação do VAR e com isso fecho meus comentários sobre arbitragem, completou. Com um resultado negativo, o Fortaleza soma duas derrotas seguidas, contra Botafogo e Internacional. O técnico tricolor afirmou que será necessário avaliar os erros, mas o time segue focado em brigar pelo título da competição nacional, sendo consciente que não fizemos jogos como temos pensado. O jogo contra o Botafogo tivemos abaixo.